Como eu me tornaria milionário em seis meses se eu começasse de novo? Essa foi uma pergunta que eu recebi um dia desses aí. Eu fiquei muito reflexivo, sabe? E aí eu cheguei a uma conclusão, de um passo a passo do que eu faria para chegar nesse número que eu acredito que é bem factível. Então, vamos para o vídeo de hoje e eu vou te mostrar o que eu faria. Antes de mais nada, primos e primas, gostaria de pedir para você clicar nesse botão aqui embaixo do gostei, ok? Afinal de contas, vou te mostrar como eu faria para chegar nesse número aqui que é tão mágico e tão mítico em seis meses. Tem gente que às vezes passa a vida inteira e nunca consegue. Eu vou te mostrar como eu faria para chegar nesse número em seis meses. Então, clicar nesse botão é muito importante para mim, de verdade. Vamos começar o vídeo. Primeiro, um disclaimer. Isso daqui não é uma fórmula mágica, não é uma fórmula que vai funcionar para todo mundo, que necessariamente vai funcionar para você e que é só você copiar. Não adianta você falar, mas a minha vida é assim, mas eu não sei o que lá. Não, isso daqui é o que eu faria e pronto. É o que eu faria para mim. Só para deixar mega claro isso daqui, não é uma promessa de enriquecimento fácil para ninguém. E antes de começar, eu lembro que eu perguntei para o Flávio Augusto, um grande amigo e uma pessoa com muito patrimônio também. E eu perguntei assim, Flávio, o que você preferiria? Ter 10 milhões de reais sem conhecimento ou começar de novo com o conhecimento que você tem sem networking e zero patrimônio? Ele falou que com certeza o conhecimento que ele tem. E eu concordo com ele, porque quando você tem um conhecimento, ele está aqui dentro e você consegue transformar isso em dinheiro aqui fora. É porque tantas pessoas que já passaram pelo caminho, elas muitas vezes não têm muito medo de perder, porque se elas perderam, elas conseguem construir de novo. E muitas pessoas já perderam e construíram de novo. Enquanto que as pessoas que só têm dinheiro, elas não necessariamente são ricas, elas estão ricas. Então essa é uma boa reflexão. Vindo aqui para o meu exemplo prático. Se eu tivesse que começar de novo, do zero, o que eu faria? Bom, eu seria um barman. Eu começaria a trabalhar com barman e como garçom. Eu já fui barman na minha vida, já fui garçom. Teve uma época que eu fazia faculdade, que eu trabalhava no Outback como garçom, que eu fazia bicos em balada trabalhando como bartender, que eu era garçom também fazendo frilas. E eu ainda estudava mandarim, fazia uma cacetada de coisa. Então dito isso, eu consigo dizer que é possível você trabalhar como barman e garçom durante sete dias da semana. Porque você tem demanda para isso e é algo que te cansa muito, mas é possível e fazível durante alguns períodos da sua vida. Então eu começaria assim. Porque você não precisa ter um background para começar a fazer isso. você só precisa entrar na internet, procurar agências de barman, agência de bartender, de garçom, começar a mandar seu currículo. E de fato, você nem precisa ter muita coisa no seu currículo e eles vão começar a te mandar uma série de oportunidades. No começo talvez seja difícil, demore um pouquinho, mas depois que você fizer o primeiro trabalho, eles vão te chamar muito, porque a rotatividade é muito grande. E para mim nunca teve problema nenhum fazer isso daqui. Até quando as pessoas tiravam onda da minha cara, porque eles estavam curtindo no final de semana e eu estava trabalhando de barman ou de garçom, eu não estava nem aí. Eu estava construindo o meu futuro e pensando no que eu iria me tornar. Eu estava cagando para esse tipo de coisa. Eu seria barman e garçom. Vamos imaginar que o mês tem 28 dias, ele tem um pouco mais, mas vamos imaginar que ele tem 28 dias, que são 4 semanas exatamente. Se eu conseguir ganhar por dia exatamente R$61,42, o que na verdade é relativamente pouco, porque eu lembro que quando eu trabalhava como barman, já cheguei a ganhar R$100, já cheguei a ganhar R$180 por evento que eu trabalhava e esse nem era o meu trabalho principal. Eu teria demanda para trabalhar todos os dias e às vezes até mais de uma vez. Então daria para ganhar muito mais do que isso. Mas na minha conta aqui, para quem está começando, eu vou assumir que você vai ganhar uma média de R$61,42 por dia que dá R$1.720 por mês. E eu não estou nem contando caixinha, gratificação e que às vezes você ganha muito, ainda mais quando você atende as pessoas com um sorriso no rosto. Isso é muito maluco. Às vezes vêm umas pessoas e... Olha, garoto, você está se esforçando a botar uma nota de 100 assim no meu bolso. Tinha gente que às vezes queria fazer isso daqui para te subornar e tinha gente que faz isso daqui realmente pela gratificação. e uma recomendação prática é não aceite suborno. Te digo que isso daqui não vale a pena. Então ok, aqui mega blaster conservador, eu ganharia R$1.720 por mês. Ok, dá para viver com isso, Tiago? Olha, não seria uma vida fácil, não seria uma vida fácil viver com esse patrimônio aqui. Eu sei que essa é a realidade de muitos brasileiros, coisas, mas eu acredito que tem um momento da sua vida que você precisa pagar o preço. Seja porque você foi obrigado ou seja porque você quer. Essa questão de ser obrigado, um aprendizado que eu tenho sobre isso é a vida não é justa. A vida não é justa. Então tem gente que fala, mas é fácil para quem vem aqui de uma família boa, que teve estudo, educação e tudo mais. E o que eu quero dizer é que não é fácil, mas eu sei que é muito mais difícil para quem vem de uma defasagem muito grande, cultural, educacional, não teve ensino, não teve amor na família, perdeu os pais, veio de baixo. Cara, muitas pessoas passam por muito mais dificuldade. Quase todo mundo aqui no time do Primo Rico veio de baixo, família pobre, família desestruturada na maioria das vezes e está todo mundo lutando para conquistar o seu espaço no mundo aqui. Agora, o mundo não é justo. Você pode passar a vida inteira reclamando disso ou fazendo alguma coisa para tentar mudar, isso daqui vai de cada um. E aí no meu exemplo aqui, eu viveria num aluguel de mil reais na Zona Leste. Eu e o Kaique achamos vários aluguéis na Zona Leste por menos de mil reais e a gente viveria ali, eu viveria ali por um tempo. Mil reais de aluguel, então aqui já sobrou 720 reais do que eu ganho no mês. Agora eu preciso comer, eu preciso comer, então eu teria o custo de supermercado que seria de mais ou menos 300 reais e eu deixaria 150 reais para utilidades. Então, sei lá, qualquer coisinha que eu precisar ou quiser, são coisas que acabam aparecendo no dia a dia. E no final das contas, sobraria 270 reais. Esse seria o dinheiro que sobraria. Agora, como que eu faria para transformar esse dinheiro em um milhão? Porque eu já falei de trabalhar o mês inteiro aqui, mas ainda estamos um pouco longe de chegar no milhão, não é? E falando um pouco sobre trabalhar com barmi garçom, você tem algumas coisas aqui. Primeiro, geralmente você come no lugar, então você acaba economizando muito. E outra coisa é o transporte. O transporte, geralmente as empresas acabam pagando muitas vezes para a pessoa ir trabalhar. Ou elas acabam embutindo no paga. A gente chamava de paga esse dinheiro que a gente recebia, né? Quanto que é o paga hoje? E o paga era isso. E aí, beleza, sobrou 270 reais. O que eu faço com isso? Vamos lá. Aprendizado importante. O que é renda? Renda é salário mais conhecimento. Então, eu consideraria que a parte do salário é esse meu trabalho remunerado aqui. É o que eu estou ganhando por mês aqui ou por trabalho, é o paga. O conhecimento é o que eu preciso para poder alavancar o que eu estou fazendo e ganhando dinheiro. Então, eu iria pegar esse dinheiro e eu iria comprar vários livros sobre finanças. Especialmente em cebos, porque muitas vezes em cebo você compra livros por quilo. Olha só, você compra por quilo. Ou você pega umas coisas muito baratas, muito de graça quase, sabe? Livro já é uma coisa muito barata. E livro usado, então, e antigo, às vezes é muito mais barato. Você vai achar coisas por menos de 10 reais e pode mudar uma vida. Então, eu pegaria esse 270 reais e gastaria o máximo que eu pudesse. E que eu pudesse não só comprar, mas que eu pudesse comprar e ler em livros de finanças. Então, eu iria ler livros de finanças, mesclar um pouquinho com empreendedorismo. E como eu iria ter muito tempo livre durante a semana, eu iria ler provavelmente entre 1 e 2 livros por semana. Provavelmente 1, 1,5, mas às vezes 2 livros por semana. E aqui eu ia acelerar muito o meu grau de conhecimento. Só que o que eu iria começar a fazer é brigar para conseguir um estágio gratuito trabalhando para alguém que fosse muito importante no cenário de finanças. Por exemplo, eu, Thiago, eu toparia trabalhar um tempo para o Warren Buffett sem ganhar nada. Porque, cara, o sem ganhar nada, entre aspas, né? Porque ele não me paga financeiramente, ele me paga com conhecimento milenar que ele adquiriu ao longo do tempo. Isso daí vale muito dinheiro. Eu sei que isso aqui não é realidade de muita gente, muitas pessoas nem poderiam passar por esse trajeto que eu estou falando aqui. Pô, trabalhar de graça? Tem gente que não, que tem que trabalhar porque precisa sobreviver. Mas se você não fizer parte desse grupo, isso daqui pode te ajudar a ganhar muito dinheiro. Então, eu procuraria alguém muito icônico para oferecer meu trabalho. Eu começaria de cima. Eu iria atrás de pessoas como grandes gestores, iria falar com Luiz Alves, Luiz Varsi, vai falar com João Braga, Benchmol, iria falar com muita gente. Eu ia começar de cima, ia começar a ligar para muita gente. Às vezes, eu ia até ligar para mim, ia até ligar para o primo aqui para começar a trabalhar com o primo e aprender um pouco mais. Então, eu iria trabalhar com essas pessoas. Por quê? Porque os livros iriam me dar a teoria, mas eu não teria dinheiro para investir, eu precisaria aprender a prática. Então, eu precisaria conviver com alguém que é skin in the game e que faz o que fala. Eu precisaria pegar essa prática. E, paralelamente, eu iria começar a gravar vídeos para a internet. Agora, você me pergunta, mas Thiago, como você vai gravar vídeos para a internet? Porque hoje, eu, para você ter uma noção, eu estou usando uma puta câmera legal, gigante aqui. Tem um produtor, o Kaique, aqui atrás. Tem lapela, tem cenário, tem luz. Cara, tem um puta computador para edição, tem um monte de coisa. É uma puta grana que a gente gasta aqui. Mas você não precisa começar assim. Aliás, nem eu comecei assim. O meu primeiro vídeo, se você for ver no YouTube, foi eu com o celular falando totalmente errado ali. Errado não, falando bem, mas não numa linguagem internet. Então, o que eu faria? Eu compraria um celular. E eu parcelaria esse celular em 18 vezes. Eu pesquisei aqui e eu achei um iPhone bom para comprar um iPhone XR por R$190,61. E você não precisa comprar um iPhone, você pode comprar vários outros celulares. Mas, enfim, eu acho que o iPhone é muito bom, tanto no áudio, como na imagem, como na usabilidade, como em tudo que eu precisaria para trabalhar. Porque eu trabalho com iPhone, então é por isso que eu pegaria um iPhone, porque eu já conheço, já sei como funciona. Não é o melhor iPhone, mas é um iPhone que me atende bem. Então, veja só, o que eu estaria fazendo aqui? Eu estaria trabalhando como garçom e barman quase todos os dias, porque tem dia que você trabalha mais, tem dia que você não trabalha. Então, eu trabalharia aqui, trabalharia de graça para alguém que pudesse me agregar muito conhecimento e começaria a gravar vídeos de finanças enquanto eu estudo. Mas qual que é o ponto aqui? O ponto é, às vezes você se pergunta, Thiago, mas você é uma pessoa que fala muito do skin in the game. E realmente, eu defendo muito skin in the game. Só que já me perguntaram uma vez o seguinte, como que você acha que eu devo fazer, Thiago, para eu sair do milhão e chegar ao bilhão? E veja só, eu não tenho legitimidade para falar como chegar ao bilhão, porque eu nunca cheguei ao bilhão. Uma vez me perguntaram, Thiago, não é franquia? Eu falei, não tenho legitimidade para falar de franquia, porque eu nunca investi em uma franquia diretamente. Agora, eu posso te falar o que é a teoria disso, o que eu aprendo com conhecimento teórico. Então, eu posso não te dizer como ficar rico, mas eu posso te dizer como investir melhor do que a poupança, que é onde a maioria dos brasileiros investem e tudo mais. Então, eu começaria esse canal assim, falando sobre investimentos, negócios e empreendedorismo. Eu começaria a gravar três vídeos por semana. Eu contrataria uma internet boa por mais ou menos R$50 por mês. E tanto a internet quanto a parcela do celular se enquadrariam nesses R$270 que eu teria aqui de sobra. E com o meu conhecimento de algoritmos de redes sociais, de produção de conteúdo e saber o que dá certo e o que não dá, rapidamente eu começaria a crescer na mídia social. E junto com esse crescimento, eu ganharia mais dinheiro monetizando isso daqui através do AdSense do YouTube. Não seria uma monetização rápida, mas monetizaria. Eu monetizaria com publicidade. Não seria uma monetização tão rápida, mas aconteceria. E como que eu iria achar parceiros? Eu iria fazer muita ligação. Quando eu era um assessor de investimentos lá atrás, eu fazia 100 ligações por dia. Eu montei um time de cold call gigante, em que a gente era em mais de 10 pessoas, que a gente ligava mais de 100 vezes por dia, então a gente falava com muita gente. Eu não teria vergonha, nem medo de recomeçar e fazer isso novamente. Eu ligaria muito para achar marcas parceiras. E essas pessoas iriam me ajudar. Além disso, o que eu iria fazer era vender cursos e serviços ensinando as pessoas a investirem melhor. Porque se eu conseguisse agregar valor para essas pessoas, então se eu mostrasse para ela que se ela tirar daqui e colocar aqui, ela ganharia mais dinheiro e eu conseguir cobrar um valor que justificasse para essa pessoa pagar isso daqui, eu começaria rapidamente a escalar. Depois dos meus primeiros alunos, que provavelmente teriam um custo muito baixo para fazer o curso, porque eu gostaria muito do depoimento deles para mostrar para o mundo que o meu curso era um bom curso, eu iria escalar meu negócio. Mas eu não teria tempo para gravar um curso inteiro para essas pessoas. Então eu faria todas essas aulas ao vivo e deixaria elas gravadas conforme eu fosse fazendo essas lives para os alunos. E numa progressão que, na boa, ela é extremamente conservadora, perto dos meus números e do meu conhecimento, do que eu sei que eu poderia fazer, com base na minha história, no primeiro mês, monetizando o meu trabalho com a internet, eu faria mais ou menos R$4.000. No segundo mês, eu faria R$13.000. No terceiro mês, R$60.000. Quarto mês, R$123.000. Quinto mês, eu faria R$300.000. E no sexto mês, eu faria R$500.000. A soma disso daqui dá R$1.000. De faturamento. E pense que isso daqui pode parecer muito para quem está de fora. Mas eu conheço todos os canais de finanças do Brasil, ou quase todos, digamos assim. Sei o número de quase todos. Eu posso dizer que esses números são extremamente conservadores para um canal médio consolidado. E eu digo que pela experiência que eu tenho, minha expertise, a história que eu criei e tudo mais, e eu digo que eu conseguiria construir isso daqui rapidamente. Então, eu demoraria de dois a três meses para começar a produzir esses vídeos. E em seis meses produzindo os vídeos, eu faria R$1.000.000 de faturamento. Então, em menos de um ano, eu teria chegado aqui nesse R$1.000.000. Mas, de novo, isso não é uma promessa, isso não é uma fórmula mágica. Isso é só o que eu faria se eu fosse começar de novo e quisesse atingir R$1.000.000 rapidamente, sem o meu networking, mas mantendo o meu relacionamento começando do absoluto zero. Se isso aconteceria ou não, eu não sei. Mas eu acredito que isso aqui seria extremamente provável, com base em tudo que eu vivo e tudo que eu respiro. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço e até o próximo.